Salve o caboclo Macambé, salve o caboclo Guarantãço Lá nas matas seu Macambé, seu Guarantã corou E todo o Maitá em festa homenageou Toda nossa aldeia sempre vai lembrar Que a luz do seu amor pra sempre vai brilhar Caboclo Guarantã vem nos ensinar A lição de paz e amor que o seu Macambé deixou Toda nossa aldeia sempre vai lembrar Que a luz do seu amor pra sempre vai brilhar Oxalá foi quem mandou este filho nos guiar Seu Macambé trará suas bênçãos para este Congá Toda nossa aldeia sempre vai lembrar Que a luz do seu amor pra sempre vai brilhar Lá nas matas seu Macambé, seu Guarantã corou E todo o Maitá em festa homenageou Toda nossa aldeia sempre vai lembrar Que a luz do seu amor pra sempre vai brilhar Caboclo Guarantã vem nos ensinar A lição de paz e amor que o seu Macambé deixou Toda nossa aldeia sempre vai lembrar Que a luz do seu amor pra sempre vai brilhar Oxalá foi quem mandou este filho nos guiar Seu Macambé trará suas bênçãos para este Congá Toda nossa aldeia sempre vai lembrar Que a luz do seu amor pra sempre vai brilhar Salve o ponto!